Iniciamos nesse momento a cerimônia de entrega do voto de louvor e congratulações ao senhor Carlos José de Camargo e ao senhor Natan Ferreira do Nascimento, que foi otorgada por meio do requerimento número 212 de 2024, em reconhecimento às operações voluntárias de resgate realizadas no estado do Rio Grande do Sul, na enchente histórica que atingiu a região. Carlos José de Camargo, segundo sargento da Polícia Militar do estado do Paraná, é casado e pai de dois filhos, bem como auxilia em diversos projetos sociais, entre eles, com dependentes químicos e assistência social de famílias e crianças carentes. Natan Ferreira do Nascimento foi cabo do Exército Brasileiro no 15º Batalhão Logístico de Cascavel e hoje é profissional liberal. Os dois, após assistirem estarrecidos pelos veículos de comunicação à tragédia que ocorreu no Rio Grande do Sul, sentiram a necessidade de ajudar o povo daquele estado, que foi tão abalado pelas maiores chuvas já registradas na região e uma das maiores tragédias ambientais da história brasileira. Embarcaram em uma carona solidária até o estado, chegaram primeiro a Montenegro e, por fim, Canoas, ambas no Rio Grande do Sul, onde ficaram alojados em uma área que recebia desabrigados das enchentes, por dez dias auxiliaram em resgates em toda a cidade de Canoas, que registrou 60% de alagamento. Um dos locais que mais estiveram presentes foi o bairro Matias Velho, um dos mais atingidos pela catástrofe. Nos dias que permaneceram no estado, resgataram dezenas de pessoas animais e auxiliaram desabrigados com alimentos e apoio emocional. Um dos resgates mais simbólicos foi de um senhor de 92 anos que passou por dez dias em sua casa, isolado nas enchentes. Estes homens mostraram coragem, determinação e solidariedade em um momento muito triste de nosso país. Um período de suas vidas, que poderiam usar para descanso e férias, abdicaram de seu lazer para ajudar o próximo e, voluntariamente, serviram a dezenas de pessoas que estavam desesperadas. Nesse momento, passo a palavra para o autor da proposição, o vereador Serginho Ribeiro. Muito boa tarde a todos. Uma honra tê-los aqui nessa Casa de Leis. Um momento muito importante a todos os amigos que eu encontro aqui, a cada homenageado, a cada amigo que se faz presente. Sempre uma honra, tá, meus amigos? É a importância da valorização da vida que não tem preço. Primeiramente, agradecendo a Deus, né? Todos os dias nós temos que agradecer, primeiramente, a Deus pela vida e as oportunidades. Deus nos dá a oportunidade de nós fazermos o bem, de nós criarmos formas, de nós evidenciarmos uma retratação do ser humano e de que maneira nós podemos fazer a nossa parte nesse plano. E com isso, né, agradecendo primeiramente aqui a toda a minha equipe, ao Cleverson, Mano, Calir, Baza e todos os amigos, meu filho Bruno, que está aqui. E assim, a gente vê que a família dos homenageados, Camargo, esposa, Bigode, Natan. Olha só, quando eles relataram esse momento tão difícil na história do Brasil, acho que nunca se viu tantas dificuldades que aconteceram. Vivemos primeiramente uma pandemia histórica. Quem viu isso no mundo? Uma pandemia. Está na Bíblia? Acho que sim. Está lá. Tantas situações de possibilidades na nossa vida. E nós vemos esses dois amigos nossos, aqui da cidade de Cascavel, e tantas outras pessoas também que se mobilizaram, mas dentre eles eu fiquei muito feliz de ver esse relato, deixam suas famílias e vão ajudar o próximo em outro estado. Tragédia, dificuldade, pessoas que perderam vidas, perdeu bem, material, já é difícil demais, é uma construção de uma vida. Mas perder uma vida na família, ainda mais o que junto, que estava tudo envolto, né? E a gente vê que, durando dias, semanas, meses, ah, o poder público tem que fazer a sua parte. Sim, é dever e obrigação. Mas e o ser humano? Mobilizou-se de uma maneira muito grande no Brasil inteiro. E eu vejo, meus amigos, parabéns pela decisão de vocês, e pela família também, de acordo, né? Porque a família é o Stale, é o Alicés, fala, bom, vai lá. E correndo risco também, porque automaticamente outras situações ocorreram nesse meio. E a gente vê que a dificuldade é imensa. E quando nós vemos, né, no relato aqui do nosso querido Mano Nunes, a gente vê as imagens, né, que mostram de uma forma bastante efetiva esse carinho e apreço com o ser humano de poder fazer o melhor, se dedicar, determinação, solidariedade, compreensão, amor ao próximo. Deus fala, a gente tem amor ao próximo, tem que ter. E tem que ter essa sensibilidade em cada um de nós. Eu sempre falo que eu gosto de falar muito do coração, porque é da alma, a gente fala a verdade. E esses nossos amigos que eu conheço, a família, fico muito feliz, inclusive, né, com filhos também artistas, com a família toda, desprovida de vaidade, e sim, voltado ao bem comum. Eu sempre digo o seguinte, nós estamos aqui, Rafa, de passagem, irmão. É tão rápido a nossa vida nesse plano. Quando o Nunes me colocou também, juntamente com a minha equipe aqui de virador, eu falei, puxa, e aí? Qual que é o meu papel aqui no Legislativo? É trabalhar a favor da população. Mais de 60 projetos de leis aprovados em várias bandeiras. Educação, cultura, esporte, causa animal. E o principal papel que é fiscalizar o dinheiro público. Mas fora isso, é encontrar pessoas de fé, de coragem, de esperança, como esses dois meus amigos. Natan, guerreiro, Camargo, um guerreiro, que foram lá e assumiram um papel, um papel de humildade, um papel de compreensão do ser humano e de ajudar o próximo. Mesmo sabendo das dificuldades que vocês enfrentaram, frio, fome, sede, correndo junto, de forma exaustiva, não tenho dúvida que o coração de vocês, vocês choraram juntos, no que vocês presenciaram. Conversei com o bigode, quantas vezes eu falei, puxa, a gente não deve estar sendo fácil para o meu pai, não. Mas eu sempre digo, né, Deus nos coloca missões, e missão dada, missão cumprida, não tem que ser diferente. Isso é na vida nossa. E parabéns às famílias, tá, que estão aqui hoje, prestigiando também esse momento. E uma coisa eu falo, Denise, que daqui a pouco também é nosso homenageado, como tantos outros. Eu sempre falo, nós não estamos aqui de passeio, não. Estamos a passeio. Ninguém está aqui para passar desapercebido. Deus coloca uma missão em cada um de nós, independente da religião. Deus coloca uma missão. E essa missão, quando toca no coração, toca a verdade, e a gente vai lá e desbrava tudo isso, mesmo nas dificuldades, não é para qualquer um. tem que ser para pessoas que acreditam, tenham fé, mas façam ação. Não adianta só falar. Você tem que ter ação. Então, parabéns, meus amigos. Que Deus continue abençoando vocês de uma forma muito ímpar. E é uma coisa que eu acho importante na Câmara Municipal, é reconhecer. Reconhecer as pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. A humildade não tem preço. O carinho e o respeito não tem preço. Eu sempre digo uma situação. Nesse mundo tão complicado que a gente vê tanta guerra, que é o poder. Até várias vezes nessa tribuna eu falei a ganância é a nova ordem e o dinheiro é o novo Deus. Inclusive uma música do Ecos da Tribuna, juntamente com o Luciano, que ela toca totalmente. A ganância é a nova ordem, o dinheiro é o novo Deus. Por quê? Porque as pessoas passam em cima de Deus pela ganância e pelo poder. E aí? Quando as pessoas vão, em 1969, Neil Armstrong foi a Lua. As pessoas estão querendo morar na Lua. Meu querido Padaria, meu querido Lauro, obrigado pela presença. As pessoas querem morar na Lua. Mas quando o ser humano vai voltar na Terra para cuidar do ser humano? Saca? Tem tudo. As maiores possibilidades no mundo as pessoas têm. Tecnologia, WhatsApp, Instagram e tudo mais. Inteligência artificial. Show. Mas o que tocou o coração de vocês foi a alma, foi o amor. A maior revolução de todos não é a guerra, é o amor e o respeito. Então, meus amigos, parabéns, reconhecimento dessa Casa de Leis, da Sociedade de Cascavel, porque vocês foram lá e fizeram a parte de vocês como seres humanos e como pessoas que acreditam ainda na fé e na esperança em dias melhores. Nosso muito obrigado e faremos agora a entrega para vocês que é uma honra enorme pela totalidade aqui dos vereadores que aprovamos esse requerimento. Essa Casa se manifesta favorável a reconhecer os feitos de vocês que largaram as suas famílias e foram lá para defender os seres humanos e os animais também, que mereceram demais. Naquela situação eu vi que pessoas falavam assim, e aí? Vamos cuidar das pessoas e os animais. Deixariam eu morrer? Não. Vocês foram lá e cuidaram de todas as formas. Então, parabéns, meus amigos. Que Deus abençoe grandemente a coragem e o alto de vocês que merece esse reconhecimento da Câmara Municipal de Cascavel. Deus abençoe vocês. Neste momento, convido os senhores Natan Ferreira do Nascimento e Carlos José de Camargo a receber a homenagem muito merecida. Convido também os familiares a subirem para fazer a sessão de fotos. Agora eu passo a palavra aos dois monstros. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso vereador Serginho, grande amigo. Cumprimentar toda a sua equipe de assessores, de colaboradores, seu filho, Bruno. Cumprimentar todos os presentes, minha família ali, minha esposa, meu filho, meus pais. Cumprimentar o pastor Altair da minha igreja, todos os amigos que estão ali, que eu fiz o convite e vieram. Cumprimentar todos os demais que estão presentes. É um momento de muita alegria receber a sua homenagem. e eu já quero agradecer primeiramente a Deus, porque sem Deus nem aqui nós não estaríamos. Mas quero agradecer ao meu amigo Serginho, vereador Serginho, que é um cara fenomenal e receber das mãos dele essa homenagem para mim é uma honra. É um cara que eu acompanho desde que eu era adolescente, que ele tinha aquele programa lá no... Eu nem lembro o nome da TV, uma TV já extinta, e eu acompanhava o Serginho ali naquela época de adolescência. E com o passar do tempo, assim, eu tinha aquela visão só das câmeras, mas depois de um certo tempo nós nos aproximamos e eu tive a oportunidade de conhecer o Serginho um pouco mais, não o vereador Serginho, mas o ser humano Serginho. E eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo que é um ser humano de um coração enorme, um pai de família. Eu lembro do dia que o meu filho e o filho dele foi viajar para São Paulo para morar lá, e eu vi o Serginho chorando ali naquela rodoviária. E eu tenho certeza que o Serginho é um cara que já enfrentou muitas lutas, muitas batalhas. Eu vou fazer essa rasgação de seda aqui porque ele merece. Ele enfrentou muitas batalhas na vida dele e eu sei de algumas. E ele superou tudo isso. E onde ele está hoje, com certeza, foi Deus que colocou. E eu torço como amigo dele que ele faça ainda um trabalho durante muito tempo aqui na política de Cascavel, porque é um cara que tem sensibilidade também às pessoas. É isso que a gente precisa. De político que tenha sensibilidade a dores, que tenha sensibilidade à causa das pessoas. E o Serginho eu sei que tem. Não só pessoas, mas animais também. Mas ele é um cara extraordinário. E eu pude conhecer um pouco mais desse meu grande amigo aí, o Serginho. Eu posso já chamar de amigo. Tá bom? Mas eu quero agradecer também algumas outras pessoas. Quero agradecer ao meu parceiro que está aqui do meu lado, Natan. Quando a gente viu essas imagens lá do Rio Grande do Sul, meu coração ficou um pouco aflito. Eu estou de licença. Peguei três meses de licença. Então, eu estou sem fazer nada praticamente. Eu faço só um curso à noite. Então, eu me senti meio que na obrigação de ir para lá. Falei, eu tenho que ir para lá porque eu estou aqui. Eu tenho um certo conhecimento de algumas coisas que eu aprendi já com dez anos de policial militar. E eu tenho que ir para lá. E nisso, veio uma mensagem do Natan. Quando eu compartilhei um poste ali, ele falou, Serginho, vamos para lá. E era só precisava de um louco para ir junto comigo. E o Natan, a partir daquele momento, a gente começou ali a orquestrar, a buscar uma carona e tal, meios. Não sabíamos para onde ia, só queria ir para o Rio Grande do Sul e ir lá fazer alguma coisa, ir para algum rio lá e ajudar as pessoas que a gente estava vendo na TV ali morrer. O Natan foi um grande parceiro, foi um escudeiro, foi um cara extraordinário, foi um cara ali que não se pesou em nada, não reclamou de nada, estava ali só com a vontade, com a coragem, e ele falou que precisava ir para lá, porque ele precisava fazer alguma coisa pelas pessoas para resgatar a autoestima dele, que naquele momento talvez estava um pouco baixa. Ele falou, preciso disso, Sargento, preciso fazer alguma coisa pelas pessoas. E eu tenho certeza que Deus colocou ele ali no meu caminho, colocou eu no caminho dele para a gente ir para lá e poder contribuir um pouco. E ele foi para lá, ele mergulhou naquelas águas, eu tinha que muitas vezes segurar ele, um pouco mais de idade, eu segurava ele e falava, vai com calma, vai com calma, porque realmente a vontade dele de fazer algo ali era muito grande. Então, é um grande profissional, um grande ser humano, é uma pessoa que eu só tenho que agradecer a Deus, porque muitas vezes na vida da gente, a gente conhece os amigos na crise mesmo, quando bate ali a dificuldade, quando você precisa ir para uma guerra, aí você vê quem vai com você. Aí que você tem que chamar os loucos, aí que você tem que chamar aqueles caras meio pirados. E aí esses caras vão e cumprem a missão. Então, muito obrigado, Natal, por tudo que a gente viveu lá. Eu posso falar para você que em 10 anos de policial militar, eu já fiz muitas coisas aqui em Cascavel, trabalhei muito tempo na região norte de Cascavel, peguei todo tipo de ocorrência, mas o que eu vivi no Rio Grande do Sul, nessa missão ali, eu levo para a minha vida porque não teve nada nem perto do que a gente viu, do que a gente viveu ali. E eu lembro de uma cena que me chamou muita atenção depois de um dia cansativo, acho que foi o primeiro dia que a gente fez os resgates ali em Canoas, e a gente começou às nove da manhã até às sete horas da noite, e aquele dia, foi um dia que o nosso foco era só procurar pessoas, subir nas casas, procurar pessoas, e a gente, quando saiu dali, estava chovendo, estava frio, e nós não tínhamos comido, então tinha um pessoal voluntário ali, que alguém deu uma marmita para nós, e eu lembro de eu e Natan comendo aquela marmita debaixo da chuva, assim, cheio de água, que tinha mais água dentro da marmita, e vibrando, e nós dois vibrando ali, olhando com aquela cara de missão cumprida, aquilo ali foi para mim, assim, algo que já valeu a pena ter ido para lá, ajudar, fazer alguma coisa. Então, eu quero deixar esse reconhecimento, esse grande parceiro, esse grande e leal parceiro aí, que foi nessa missão comigo. Também quero agradecer muito ao pastor Altair, que desde quando eu disse que sairia de Cascavel para ir para lá, ele reuniu a igreja, fez uma oração, ele orou, antes de eu partir, e depois que eu saí, eu fiquei sabendo que em todos os cultos, ele orava, ele orava com um clamor forte ali, eu tenho certeza que essa fé em Deus, essa cobertura espiritual nos ajudou muito lá, nos levou a todos os caminhos que nós precisávamos, abriu as portas que a gente precisava. Então, muito obrigado, pastor, Deus abençoe o senhor, estou muito feliz de ver o senhor aqui também. Queria agradecer, agradecendo o senhor toda a D. Periolo, todas as igrejas que oraram por nós, que eu sei que não só a igreja evangélica, a igreja católica, conversei com uma pessoa também que disse que a igreja orou. Então, eu sou grato a todos, todos que oraram pela gente. Quero agradecer também a minha família que me deu essa cobertura, meu pai, minha mãe, meus irmãos, quero agradecer também a minha esposa, meu filho, a minha esposa que ficou esses dez dias, a gente tem uma loja e eu tive que me ausentar, então ela ficou lá, ela e meu filho gerindo essa loja. Eu falei para ela, fica cuidando das coisas aí para mim, que nesse momento eu preciso de você aqui. E ela ficou aqui dando amparo, fez umas campanhas, levantou também doações e sempre se mostrou a mulher parceira, a mulher de bastidor, que está sempre ali fazendo a parte dela. Então, eu acredito que se uma missão sai bem feita, tem pessoas e uma das pessoas que estava ali era a minha esposa e o meu filho. Então, eu sou muito grato a eles, a minha família por estar aqui também. Eu queria dizer algumas palavras aqui, já falei bastante, mas deixa eu só falar mais umas coisinhas aqui. A gente chegou ali no Rio Grande do Sul, não sabíamos para onde iríamos, mas, como eu disse, o pastor orou e tudo foi se encaminhando. A gente chegou na cidade de Monte Negro, ali já estava controlada a situação dos resgates, então a gente foi para Canoas. Em Canoas, a gente chegou, não tínhamos onde ficar, onde dormir, fomos para o corpo de bombeiros, o bombeiro ali foi do lado num salão ali e falou, vou alocar vocês num salão aqui, não vou deixar vocês desamparados. Colocou a gente junto com o pessoal da Lagoinha, era um lugar que recebia desabrigados e nós ficamos ali. E eu queria prestar o meu reconhecimento também a esse pessoal que recebeu a gente ali, nos deu alimentação, nos deu roupa, porque a nossa roupa molhou. E algo que me chamou muita atenção em toda essa missão no Rio Grande do Sul foi que a gente estava ali com pessoas que acreditavam em Deus e todas as noites eles tinham culto ali, todas as noites eles cultuavam e eram pessoas que tinham perdido tudo, eram pessoas que estavam desabrigadas. Então ali me fez perceber também algumas coisas e eu queria deixar essa mensagem para vocês, que se apeguem em Deus, porque nos momentos difíceis a gente tem que ter uma base, a gente tem que ter algo para nos sustentar. Aquelas pessoas estavam sustentadas, Sérgio, por Deus. Deus estava ali mantendo a esperança, mantendo a alegria. Então eu vi a importância da igreja ali e eu sou muito grato a esse pessoal da Lagoinha. E por último eu queria dedicar essa homenagem. Eu sei que nós só fomos duas pessoas que foram lá, mas existiram inúmeras. A gente encontrou pessoas do Brasil inteiro lá. Então a gente levou um pouco do amor, a gente levou um pouco do carinho, um pouco da solidariedade de vocês aqui de Cascavel que não puderam ir, que têm os seus compromissos. Como eu disse, eu estava de licença, então eu tinha condições de ir. Se eu estivesse trabalhando, eu não poderia ir. Mas eu recebi nesse caminho muitas mensagens de pessoas que queriam ir para lá e não podiam. Então foram pessoas que contribuíram com doações, com PIX, e falaram leva um pouco do meu amor, leva um pouco do meu carinho, você está me representando lá. Então eu dedico a todas, todas as pessoas, tanto os voluntários, eu vi mulheres lá também, e eu acredito que para uma mulher ir para lá fazer resgate também é uma situação um pouco assim, até mais complicada, porque muitas deixaram um filho aqui nas suas cidades, nos seus estados, e foram para lá. Então eu queria dedicar essa homenagem de Serginho a todos, todos os voluntários que foram, todos vocês que doaram, todos vocês que fizeram campanhas, que tomaram a frente, e o Rio Grande do Sul foi uma grande lição, infelizmente, não é uma coisa que a gente gosta de ver, quando a gente chegou lá a gente viu tudo debaixo d'água, uma cena muito triste, quando a gente parou o carro e viu aquilo ali, mas foi também um aprendizado, foi uma lição de que o povo, quando ele se une, independente se é de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, quando ele rompe esses limites em prol das pessoas, que é o mandamento da Bíblia, amar o próximo como a si mesmo, ele faz coisas grandes. Então fica a minha mensagem aqui, o meu agradecimento, que Deus abençoe essa Câmara, que Deus abençoe o Serginho sempre, que ele possa sempre estar à frente dessa missão também, e muito obrigado a todos, todos pela presença, eu acho que é isso, Deus abençoe a todos. Boa tarde a todos, essa missão no Rio Grande do Sul foi muito marcante na minha vida, sem sombra de dúvida, eu voltaria para lá mil vezes, se necessário, combater lá, nunca tinha visto de perto um cenário de guerra, um cenário de calamidade a nível que estava o Rio Grande do Sul, e mesmo assim a gente chegou lá, bateu de frente com o problema, conseguimos lograr êxito em resgatar muitos moradores e animais que estavam precisando, muitos animais que estavam passando fome faziam dias em cima dos telhados, fora os moradores que também estavam passando necessidade por medicamento, necessidade básica de alpanheiro e roupas. Tudo isso me fez ter forças para continuar e botar à prova todo o treinamento que a gente faz e, sem sombra de dúvida, o sacrifício pelo próximo sempre será necessário e, se preciso, de novo, voltaremos para lá com o meu parceiro, Carlos Camargo, que, sem sombra de dúvida, é o guerreiro mais operacional que já trabalhei, não teve medo e nem hesitou em nenhuma missão no Rio Grande do Sul, agradeço de coração e agradeço a Deus por ter colocado um bom guerreiro junto comigo no Rio Grande do Sul e agradeço a todos de Cascavel que estavam aqui orando por nós e esperando nós e as nossas famílias que estavam esperando por nós e é muito difícil abandonar tudo aqui e ir para lá e chegar lá e ver que pessoas não têm mais nada e, mesmo assim, eles querem te oferecer algo. Aprendi a tomar chimarrão, é muito bom, e não me arrependo. Me orgulho das amizades feitas no Rio Grande do Sul. Agradeço a todos e obrigado por tudo. Obrigado.